Ai galera, ontem foi a minha pior noite nessa casa, porque nessa casa faz mais ou menos um ano E ontem foi a minha pior noite nessa casa, sério, foi a pior coisa do mundo Tipo, de não conseguir dormir, quando dormia era a pior, ai, pior sono da vida, sabe? Senti que tem alguém aqui em casa, tipo, sei lá, é muito estranho Nem sei explicar pra vocês o que eu senti na hora, mas eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês Mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada do que tá acontecendo Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo nessa casa Porque tá tendo umas coisas muito malucas, mas eu vou explicar pra vocês Quando tá de dia é mil maravilhas, tudo perfeito, mas quando tá de noite aqui, gente, é a pior coisa do mundo Parece que é a pior coisa do mundo, de verdade, eu sinto umas coisas muito estranhas Tipo, fica tudo arrepiada, ontem eu fiquei toda arrepiada, ontem de ontem eu fiquei toda arrepiada Sentindo que tava acontecendo alguma coisa aqui em casa Mas enfim, vou explicar pra vocês No primeiro dia que aconteceu essas coisas malucas ali em casa, eu tava sozinha Não sozinha, sozinha porque tava minha avó, mas minha avó tava dormindo Mas, seguinte gente, nesse dia eu tava vendo um filme de boas Igual agora que eu tô vendo um filme de boas Mas, aquele dia eu tava vendo um filme de terror Beleza, suave, tranquilo Mas aí, as luz inteira Tipo, a energia, na verdade, a energia Acabou, acabou literalmente Desligou tudo Só que aí eu não sabia como ligar Mas, nisso eu, eu tava ouvindo uns barulhos muito estranhos Tipo assim, como vocês podem ver O meu chão nessa casa aqui, ó, gente Nesse chão aqui Ele é chão antigo Essa porta aqui é uma porta antiga Essa casa aqui, na verdade, é tudo antigo E assim, gente Como essa casa faz uns barulhos estranhos De madeira mesmo Porque a casa é antiga Eu comecei a pensar nisso Ah não, não é nada Tudo Só que assim, eu tava sentindo Umas coisas estranhas Sentindo que tinha alguém aqui em casa Tipo, alguém mesmo Eu tava ouvindo uns barulhos muito estranhos Aí eu comecei a andar Tipo, procurar alguém Eu não achava ninguém E eu tava até pensando Que era um dos meus amigos meus Querendo me zoar Só que assim Não era O foda é que não era E eu tava, tipo Literalmente sozinha aqui em casa Enfim Ouvi uns barulhos estranhos no primeiro dia Deixei pra lá A energia voltou E eu fiquei na linha Só que aí, ontem à noite Eu chamei a minha mulher amigo Pra vir aqui em casa Só que aí Seguinte, escuta bem Gente, eu tava no meu quarto de boas Só que aí Eu começo a ouvir os barulhos Em cima Da minha casa Que é o sótão Na verdade, né Comecei a ouvir Os barulhos em cima do meu quarto Porque acho que meu quarto é aqui E tem um sótão em cima do meu quarto Aí eu comecei a ouvir Muito barulho Muito barulho mesmo Por que não? Eu e meu melhor amigo I Colocar uma escada E ver lá o sótão Aí gente A gente subiu E a gente viu uma coisa Muito estranha lá em cima Tipo Ai, não sei Se eu falar pra vocês Vocês vão achar muito estranho Mas parece um espírito Sei lá Parece que tinha alguém Correndo ali Sério Foi muito estranho Ou eu tava muito apavorada E eu tava enxergando Umas coisas malucas Mas eu Sério Nossa, sério Eu senti alguma coisa Muito estranha lá em cima Muito estranha mesmo Tipo Eu nunca senti isso Mas beleza Fui dormir Não subi no sol Tipo Dei lá dentro Não subi Mas sério Foi horrível Foi horrível mesmo Ainda bem que eu gravei Tudo pra vocês Pra vocês Terem uma noção O que aconteceu Mas enfim Minha mãe Ela não tava em casa E por isso Eu tô gravando esse vídeo Que eu quero conversar com ela Porque eu quero entender Por que ela não tava em casa Às 3 horas À madrugada Ela não tava em casa Meus pais não estavam em casa Nossa, mãe Juro Que bom que você tá aqui em casa Oi, filha Hum, que delícia Você quer colocar um pedidinho? Não Aqui pode, então Também não Gostoso O que é isso? Ué Não sei o que é Torta, filha Hum, que gostoso Eu não sabia Hum Tô fazendo pro Léo Que? Fazendo pro Léo E pra mim? Eu vou ir num pedacinho Ah, mãe Para de ser Mas é isso Você tá bem? Não Preciso te contar uma coisa Seríssima Seríssima O que aconteceu? Mãe, seguinte Ontem foi a pior noite da minha vida O que aconteceu? Vamos sentar? Vamos colocar o que no forno? Primeiro Tá, vai Mas é um assunto bem sério Que eu precisava muito conversar com você Mas ontem eu saí Voltei de casa Bem de leitão Pegas Exato Três horas da manhã Você tava onde? Três horas da madrugada, né Eu tava Eu cheguei quatro e meia, mais ou menos Eu acho Por que você tava nesses horários tão tarde? Minha mãe chegou quatro horas da madrugada, gente Eu cheguei em baixo Foi Foi no churrasco lá Com a família da Sara Do G E a gente ficou por lá Aí eu voltei tarde Mas eu vi Que tava uma coisa mexida aqui Na cabeça É É que eu peguei uma coisa É que eu peguei uma coisa meio mal Uma bagunça Não Você fez? É mãe É melhor você sentar mesmo Que agora eu vou te explicar Mais ou menos o que aconteceu Mas primeiro Não fique com medo Igual eu estou com medo Porque pode ser até coisa da minha cabeça Só que Ou não, né Eu tenho certeza que é coisa da sua cabeça, Letícia Você me era doidinha? Não, mãe Mas é sério mesmo Mas o que aconteceu? Tá, vou falar Ontem à noite aconteceu um barulho muito estranho Esses dias Ah, barulho É Mas essa casa veio fazer barulho Eu já estou acostumada já Eu pensei nisso Só que assim Sabe aquela sensação que tem alguém em casa Só que não tinha ninguém em casa? Ai, querida Então, parecia muito isso Mas eu tenho um barulho aqui Exato Aí a gente Como a gente estava no meu quarto, né O barulho maior é lá em cima Exato A gente estava No meu quarto Aí sabe no sótão Que tem em cima do meu quarto? Sim Então Estava tendo um barulho muito estranho lá em cima E o Pedro falou assim Por que não subir lá em cima? Na verdade o Pedro nem queria Mas eu falei Vamos lá Porque quem mora nessa casa sou eu E eu preciso saber Eu fui, mas acredita Nossa De noite De noite Três horas por aí Você falou Eu falei Juro Eu tô errando Mas é sério Juro Mas hein E aí O que você achou? Você chegou a subir escada? Tudo? A gente contava uma coisa pior Assim E o barulho continuou? O barulho continuou Nossa, essa casa é muito linda Mas é isso Descantada, descontada, descontada Aí nisso Ai, conta logo Eu tô ficando nervosa Mas nisso Eu subi as escadas Eu e o Pedro Que escada? A escada É A escada da Do sótão Vocês colocaram uma escada ali? Aham A gente colocou uma escada Abriu? Aham A gente abriu E a gente encontrou uma coisa muito estranha Parece que tinha alguém correndo lá Mas não tinha ninguém lá Esse que é um foda Ah não Só que assim A gente não entrou lá dentro A gente não entrou lá dentro A gente só ficou por fora Mas essas coisas só fazem barulho de nós Que a gente escuta aqui Tipo Eu não tenho coragem de fazer o que você fez, não? Eu também não tenho coragem Por isso Mas a escada tá ali em cima? Ela tá lá até agora Por que você não sobe agora? Porque Eu pensei nisso Só que assim Eu quero subir com você, entendeu? Comigo Com você Eu tenho medo também Mas mãe Eu preciso da sua ajuda, cara Por favor O que eu ganho? Não sei O que você quer? O que você não tem nada lá É coisa Tipo A casa em cima É tudo de madeira Eu acredito Que as madeiras Fiquem estralando de noite Mas vamos lá Mas eu também tenho medo Mas tipo assim A única coisa que pode ter lá É ser um rato A única coisa Não, eu não gosto dessas coisas Eu tenho medo Não, mãe Leva por favor Eu tô sentindo uma sensação Mó estranha E eu que durmo Embaixo do sótão Pra mim é o barulho maior Ali é maior mesmo Porque um dia eu dormi com você Num quarto Quando você estava com febre e tudo Me chamaria Não durmo naquele quarto Nem ficando Mas hein Vamos lá Gente É ali em cima Ali ó Bem nessa parte Aqui Mas hein Vamos É tipo aquele ali ó Só que Nessa parte aqui Gente Ah meu Deus Vamos lá Vamos lá Só pra dar uma olhadinha Por cima Ah, você vai entrar Minha filha Ah, você vai Eu tenho medo de altura Ah, você acha que não tem também? Eu sou meio droga No mesmo tanto É só trocar de quarto Mais fácil Ah não Vai ser a coisa mais difícil As coisas estão todas naquele quarto Já Mas enfim Bora ver Junto com a minha mãe Que tem aquele escoto Porque é bem maravilha Gente É mãe É bem ali Hoje a gente vai entrar Tá aberto Tá Porque eu não fechei Então Tá abertendo E esse cara aqui Posso dar nada Com a luz Isso aqui eu usei Você usou dela? Usei Você acredita? Por quê? Porque eu queria Meu Deus Tá Segura aí Vai Vai lá Vai lá Você vai subir junto com ele Pode assim Vou Aham Ah, tá me cheirando Nossa, você seguiu Você escapa aqui Tá Pode Você escapa Vale Tô segurando Mano O pior é que Aquele dia Eu tava sentindo Uma sensação estranha Mas eu acho Que como tá de dia Não tô sentindo nada É Porque eu tava subindo a escada Tipo Mano Tá horrível A sensação Tipo Vai Subir Todas as coisas Ai Meu Deus Meu Deus Quer que eu suba Você consegue? Não Eu quero que você veja Eu vejo Ai meu Deus Meu Deus do céu Viu Que a gente usou Com Olha Olha Descansa Sobrou pra mim Vai Vai mãe Segura a escada Segura a escada Ah Desculpa Eu tô falando Você segura a escada Vai Vai É perigoso Vai Vai Nossa É muito alto É muito alto Vai Vai com Deus Vai Eu não consigo subir mais Vai mãe Vai mãe Eu acho que eu não sei olhar assim Nossa Mas parece tão Não Não Mas é muito Ai Tá tudo escuro aqui Não tem nada não Já vi que não tem Vamos descer Mas mãe Sério Tem Só um zoom Mãe Tem mais alguma coisa ali Eu sei que tem Cuidado com esses parques Cuidado comigo Né Ó Tudo escuro aqui Um monte de tranqueirado No barulho Ah Meu Deus Segura a escada Ela não segura Ai Ó Esse barulho Esse barulho Eu sei que meio que É da caixa d'água Filha Mas não é esse barulho Que faz de noite Eu sei Fica assim ó Tipo como se alguém andasse Esse não é esse barulho Ó Ó Então segura aqui Segura Ai meu Deus Ai eu não consigo Segura Calma Calma Que faz que eu caio Ai meu Deus do céu Eu gosto de roubar tudo Tá eu acho que vou Calma Eu não consigo fazer as coisas Você vai entrar? Puta merda Ave Maria Ave Maria O que é mãe? O que que você falou? Parece que tem uns olhos Uns olhos assim Sabe? Ah incrível mãe Desce daí Vai Eu E aqui Mãe Pega o celular E mostra pro pessoal Olha o segurão Olha Calma Ai meu Deus Então desce aqui Mas tem uma Mãe Eu não consigo ver Ai Como que você vai me dar? Ai meu Deus do céu As pessoas vão acreditar Na minha palavra O que aconteceu lá em cima Fala O que 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 Você viu? Vamos lá ver Não Olha É sinistro É muito escuro Eu acho que o pessoal Só conseguiu ver bem Porque o flash tá ligado Mas é muito muito escuro E parece que tipo Fica um barulho de Estranho assim Ave Maria Mas não é esse barulho Tipo de água Que tá entrando Na caixa d'água É um barulho tipo De gente pisando assim Sabe? Então o segredo tem? Ai meu coração Você acredita? Eu acredito Mas eu não me sugo não Ai tá É verdade Isso tem um sinistro E eu tenho medo Para essas coisas Eu também tenho Para as coisas Mas enfim Eu só queria Contar com você Sabia? Você queria Falar essas coisas Para você Não Alguma coisa tem É verdade Alguma coisa tem? Sim Sim Tchau 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 Tchau